Olha, pela primeira vez nos últimos tempos, eu estava conversando com o Tassimer, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, hoje pela parte da manhã no Bom Dia Trabalhador, e a informação que vem do Tassimer é que pela primeira vez na história as transportadoras vão dar férias coletivas para os seus colaboradores. Sendo que a produção brasileira é transportada por terra, 98%, 1% por mar e 1% pelo ar, o restante da produção nossa é tudo via terrestre, a gente fica cada vez mais preocupado. Imaginem as transportadoras parando. E sabe que Caxias do Sul é um polo muito forte em termos de transporte, desse segmento de transportadores. É preocupante, enquanto não se define impeachment, a saída do Cunha ou não, a saída da presidenta Dilma ou não, o Brasil está parando. E isso vai preocupando cada vez mais. Há quem diga que em maio do ano que vem, nós teremos 12% da população brasileira desempregada. Isso deixa a gente um tanto assustado, não é verdade? É verdade?